Música Eu peço força pra cumprir minha missão Vou viajar com a gente que a justiça Eu peço força pra cumprir minha missão Música Música Aonde quer que eu vá, hoje eu tenho meu marido Eu tenho quem vou me levar Música Música Aonde quer que eu vá, hoje eu tenho meu marido Eu tenho quem vou me levar Música Vou atribar e caminhar sou um bom Eu peço força pra cumprir minha missão Vou viajar com a gente que a justiça Música Eu peço força pra cumprir minha missão Música 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 Eu fiz uma liagem, comprei minha missão 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 Amém.